Entendeu? Obrigado. Gente, o Ricardo já adiantou um pouco a apresentação, a gente está com o tempo aí reduzido, então a gente vai fazer uma apresentaçãozinha muito rápida do que se trata o projeto e de que forma a gente vai atuar dentro do município. Você pode passar a informação, por favor? Então, o que é o programa? O programa Ambiente Solidário é um programa que envolve vários projetos da Secretaria de Meio Ambiente. Então, esse programa envolve a gestão de resíduos sólidos, inclusão de sócios produtivas, de catadores, reciclagem, sensibilização, sustentabilidade, educação ambiental e coleta seletiva. Isso também envolve óleo e vários outros programas dentro do Ambiente Solidário. Mas aqui a gente vai falar do projeto que vai atender diretamente Madalena, que é o projeto Ambiente Solidário, parceria reciclando para um futuro melhor. Esse é o projeto que a gente vai e pretende trabalhar agora, a partir de janeiro, em Madalena. Então, qual o objetivo do projeto? É aumentar o índice de coleta seletiva através de ações de educação ambiental, mobilização social, junto aos multiplicadores. Os multiplicadores que a gente entende, dentro do projeto que vai ajudar a gente a fazer educação ambiental, são professoras de escolas, diretores, presidentes de associações de bairro, presidentes de associações culturais, rádios comunitários. Essas pessoas são o que a gente chama de atores-chave, que a gente vai atuar diretamente nas comunidades, nos bairros, nas regiões. Essas pessoas, elas têm o poder de arrebanhar muita gente, elas conversam com muita gente, igrejas, geralmente, todo domingo, toda semana, tem pelo menos 10, 30 pessoas. E que, se a gente conseguir atingir essas pessoas, toda a comunidade, todo aquele rebanho que eles atuam, vai receber essa mensagem da bairro seletiva. E, como o Ricardo disse, é um projeto piloto, ele é baseado em uma cidade grande e uma cidade pequena. No Rio, na região norte do Rio, que é a Grande Madureira. E aqui, Santa Maria Magdalena, que representa os municípios pequenos. A partir desse projeto é que a gente vai pegar esse modelo, já adaptando de acordo com a realidade de cada região. E, a partir daí, a gente vai conseguir replicar esse modelo, considerando as particularidades de cada município do estado do Rio. Essa é uma referência que a gente pretende fazer com que funcione. E o projeto vai sendo adaptado de acordo com a particularidade da região e a resposta que a região possa nos conhecer. Os objetivos específicos, a realização de ações de educação ambiental, apoio e operação à coleta seletiva, triagem, logística, comercialização, realização de ações e articulação comunitária, institucional, educação ambiental. Só para não montar delonga, esse é o objetivo específico da que a gente vai atuar. Qual a estratégia? Eu acho que isso é bem importante. Serão treinados agentes ambientais do próprio município com a função de interagir com os representantes comunitários. Como eu falei para vocês, esses representantes que têm acesso ao público do município. E aí, o que eles farão? Eles vão interagir diretamente com esses atores. Eles vão realizar encontros, campanhas, atividades, reuniões, gincanas, escolas, conversar com os professores. E a partir daí, a gente espera que esses agentes consigam passar a informação do projeto e que o projeto funcione dentro das casas. Explicar como é que funciona a coleta seletiva, como é que é feita a triagem dentro de casa, qual é a dificuldade, qual é o problema que a gente vai encontrar dentro do município. Algumas barreiras, esses agentes vão ser a ponta do projeto. O fotógrafo também do passador da vida. Então, gente, a política nacional dos exílios sólidos, que é importante falar, é do município a responsabilidade de hoje trabalhar a coleta seletiva. Contudo, o Estado, ele vem a partir do programa, todos aqueles projetos do início que a gente falou, ajudar o município e gerar condições de conteúdo e informação para esse município começar a implantar a coleta seletiva. E esse é o projeto também de solidário, é o que vai iniciar o projeto dentro do município de Madalena. Vai lá, campeão. Então, gente, a Madalena também falei para vocês, por que Madalena? Madalena é representante dos municípios pequenos, do estado, e a partir daí a gente pretende replicar o modelo de Madalena para os municípios do mesmo tamanho ou do tamanho parecido. É um dos dados estimados que a gente pode passar mais ou menos aqui quanto é o que a gente pretende atingir de 5%, que representa aquelas duas toneladas e meia que a gente pretende fazer de reciclável dentro do município de Madalena, baseado em cima da coleta, da estatística. Então, isso aqui é importante. Hoje, Madalena não tem o ICMS verde. Então, só não tem nesse ponto. Nesse ponto não tem. Então, o programa de coleta seletiva nesse ponto de reciclagem não tem. Então, é zero ponto. A partir do momento que a gente consegue atingir aquela meta, pode passar. A Madalena sobe para mais de quatro pontos e isso aumenta o retorno de mais do ICMS verde para o município. Isso é muito bom para você. Se atingimos a meta de reciclagem de resíduos por meio do projeto Ambiente Solidário, o município de Madalena entra para os 20 municípios, o seleto grupo dos 20 municípios mais recicladores do município do Rio. E isso se atingimos a meta de 5%. Se nós aumentarmos essa meta, e isso vai aumentando a pontuação de Madalena, isso a gente consegue participar como referência.